Olá, boa tarde, estamos de volta direto da redação da TV Ops com mais informações ao vivo. Professores do município de Mata Grande, no alto sertão de Alagoas, estão revoltados com a descoberta de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores de Mata Grande. Isso porque a Lei nº 10, de 31 de julho deste ano, excluiu de vez a possibilidade de rateio de 60% de mais de 40 milhões de reais recebidos pelo Município de Precatórios, do antigo Fundef, estabelecendo que o recurso em sua totalidade seja usado exclusivamente com despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para educação básica pública. O projeto tem como base o cumprimento de um TAC firmado com o Ministério Público do Estado, procurada para comentar o assunto, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais lá de Mata Grande, Jane Cleide Carvalho, disse surpresa com a adição e aprovação do projeto de lei e que já havia até uma conversa com a Prefeitura quanto a essa possibilidade de pagamento do rateio de 60% dos precatórios do Fundef. O deputado estadual Inácio Loyola, do PDT, promoveu uma audiência pública na manhã desta terça-feira, na Assembleia, com marchantes e prefeitos de vários municípios de Alagoas, para discutir a atual situação dos abatedouros públicos. O processo de abates, fiscalização sanitária, tratamento humanitário dos animais, fechamento de abatedouros nos municípios alagoanos, com a operação técnica entre gestores municipais e governo estadual e federal, foram alguns dos pontos abordados no encontro desta manhã na Casa Tavares Bastos. A iniciativa de autoria do parlamentar busca promover o diálogo e execução de projetos viáveis para o funcionamento legal e humanitário na prestação desses serviços, com a infraestrutura adequada e minimizando os entraves acerca dessa atividade, que contribui muito na economia e saúde pública da população em geral. E uma última informação, os servidores aposentados do município de Adapiraca têm direito à isenção do IPTU. Os aposentados que recebem até um salário mínimo e meio são donos de apenas um imóvel, têm direito a essa isenção. Para ser beneficiado, segundo o prefeito Rogério Teófilo, os aposentados que se enquadram na regra devem comparecer até o dia 30 deste mês ao setor de atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, no bairro Santa Edviges, e dá entrada num processo que deve ser renovado todo ano. É importante informar também que o requerente precisa morar no imóvel, cujo IPTU será isento. A você, uma boa tarde, grande abraço. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho